Fala, aqui é nóis galerinha, Fabinho Online trazendo mais um vídeo pro canal aí ó Vamos ver aí um videozinho aí de Clash Royale galera, é um gamezinho assim que... Que eu não vejo tanta gente falar dele mais, só vejo o Nery mesmo fazendo os vídeos lá Mas o jogo é bacana pessoal, o jogo é topzera e vocês vão ver uma gameplay dele aqui pra vocês Aqui ó, tô fazendo a gameplay pra vocês aqui, pra vocês verem que o jogo é porradão mano O jogo é maneiro pra caramba, já tem aqui uns presentes diários aqui ó Você vai colhendo os presentes diários e você vai enchendo ali a barrinha das recompensas, tá ligado? E vai fazendo as missões também ó, você também vai enchendo lá a barrinha das recompensas e você ganha um baú E aqui pessoal, vamos ver aqui o que tem aqui pra nós aqui ó Rapaz, apresentão de domingo épico hein, veio o que pra gente aí? Hum, dragão elétrico, dragão elétrico não me amarra jogar de dragão elétrico não Vamos ver aqui então pessoal, vamos puxar uma gameplay aqui, o nosso deck é esse aqui ó Um deckzinho bom galera, até rápido né, bom de defesa e bom de ataque Gostei de jogar com deck, eu tenho vários outros decks aqui também ó Beleza? Mas nós vamos de deck 4 hoje pessoal, fazer uma gameplay aí pra quem não conhece o jogo aí ó E pra quem já conhece, já deixa aquele like aí beleza? Se inscreve no canal aí pra ficar por dentro de outros vídeos que eu vou postar aqui, beleza? Então vamos puxar uma batalha aqui pessoal Puxar aquela batalha agora pra ganhar alguns baús assim, eu espero Vamos lá Vamos dividir os porcos reais aqui no meio aqui E vamos ver o que é que dá Ah, dependendo do lugar que... Opa, soltou lá, a gente ataca aqui então A gente ataca aqui pessoal Vamos chapar essa torre inferno aqui Beleza Torre inferno vai dar conta ali do... Do... Mega cavaleiro Show Ele usou ali a defesa dele, vamos jogar o barril de goblin A torre focou... Ah, tá, então quer dizer que ele também tem a... Ele tem flecha azul Vamos lá Galera, eu só tenho carta de defesa aqui agora Vamos soltar aqui então o fantasma real Ele tá meio bolado, ele tá meio bolado galera Vamos soltar aqui os porcos reais aqui pra dar aquele apoio Beleza Eita ferro Rapaz, opa, vamos soltar aqui então a nossa encomenda real aqui ó Opa, bum Já deu conta aqui dos caras Beleza Rapaz, o cara tomou dano a beça mano Vamos soltar aqui nosso mago de gelo aqui ó Pá, show de bola Ah, queria soltar ele mais pra cá cara Tá de boa Vamos mandar lá a nossa... Não, agora não vou soltar aqui hein Show Ele soltou aqui o mega cavaleiro dele A gente pega o mega cavaleiro dele com a nossa torre inferno Vai fritar aquele mega cavaleiro dele Opa Pera aí, devagar Devagar, muita calma nessa hora Ih Nem foi preciso Vou jogar os porcos reais de novo galera Hehehehe Vou jogar os porcos reais de novo Ele fez mais o que? Não, pera lá Pera lá Não vai ser preciso jogar lá Vamos jogar aqui Opa Uhum Sei Encomenda real Com o mago de gelo Deixa eu dar uma esfriada na cabeça do mano aqui Beleza Vamos soltar nosso fantasma real lá Show de bola Derrubamos a torre dele Beleza Será que dá pra dar três coroas? Eu acho que o cara não vai fazer mais nada não galera Aí ó Deckzinho é top mano Deckzinho é top bichão Hehehehe Três coroinhas pra casa aí ó Três coroinhas pra casa O jogo é maneiro galera Quem não conhece o jogo, baixa Tá? Pode baixar aqui o jogo aí Eu recomendo pra caramba Pessoal da Supercell aí Nota 10 aí Fazer games aí ó Fazer games mobile Beleza? Então vamos lá Vamos puxar outra batalha aqui Puxar outra batalhazinha aqui pessoal You 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 Hehehehe Vamos lá pessoal Bom Cartas defensivas aqui Vamos começar aqui com o mago de gelo Mago de gelo É Opa Canhãozinho Será que dá? Vamos colocar o fantasma real aqui Pra ver o que que Opa 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 Devagar Muita calma nessa hora Hum Show Máquina voadora É o que que é? Deck voador? Pera aí Vamos colocar aqui o Opa Foca Oi Oi Ih rapaz Oi Ih caramba Hum Aí deu ruim Deu ruim Tomamos Rapaz Tomamos um dano Danado aqui galera Vamos soltar aqui os porcos Eu acho que eu dividi errado hein Ah não Foi não Tá bom Tá bom Deixa o danado não Pô logo Tacou logo do lado de cá mano Porra Rapaz Essa bichinha tem um ranja danado Rapaz Vou soltar aqui ó Opa Opa Oi Oi Nossa senhora Que dano que nós tomamos Rapaz do céu Olha velho Nossa senhora Rapaz Esses bichinhos estão fazendo estrago na minha torre cara Esses bichinhos estão fazendo Vamos continuar atacando lá Ô bichinho pra fazer um estrago Deus me livre O que mais ele tem aí Ah zap Beleza Hum Tá Então quer dizer que ele tem Ele tem os Tá vamos colocar nossa torre inferno aqui Hum Acho que eu soltei a bichinha lá tarde demais Quer dizer Cedo demais Agora eu tô ligado que ele vai soltar lá os Moço Vamos soltar aqui então Marvado Vamos soltar o mago de gelo aqui atrás Hum Você aqui Vamos soltar o Como é que chama Encomenda real Bombardeiro dele lá atrás vai fazer um estrago lá Nossa senhora Ele vai levar nossa torre aqui também Brincadeira Mano homem Ih rapaz Levou nossa torre hein Ixi Maria Rapaz O cara é brabo meu irmão O cara é brabo hein O deck do cara também É nojento galera O deck do cara é nojento É É não dá pra nós fazer mais nada não galera O deck do cara é nojento mesmo Tá O máximo que a gente pode fazer aqui é Tentar evitar de tomar três coroas pessoal Rapaz O deck do cara veio pesado Veio pesado Vamos falar que esses Esses bichinhos que carregam a bomba aqui Fez um estrago na minha torre Mas faz parte galera Faz parte Vamos fazer outro deck aqui Vamos testar outro Opa Vamos coletar aqui Ué Resgatar Ah um emotizinho cara Emotizinho de aniversário do super céu Beleza Show Aí galera Essa daqui foram as cartas que veio Beleza Vamos Vamos fechar aqui então É Vamos Vamos jogar Batalhar com outro deckzinho aqui Não Vamos batalhar com esse deck aqui galera Tem tempo que eu não batalho com esse deck Fazer só essa gameplayzinha aqui Com esse deck aqui Tá Galera Não se esquece de deixar o like não pessoal Se inscreve no canal aí Pra ajudar também o Fabinho online aí pô Vamos ser um online também galera Vamos ficar online Vamos começar aqui com o morterão já Ó Morteirão lançado aqui no meio Ih rapaz Vamos pombar com o barril lá Opa E lá Vamos nós ó Bandidona aqui Show Puh Pegou Ué Ah Falou Mago elétrico lá Tá praticamente morto Deu um ataque aliás Beleza Beleza Vamos deixar aqui rolar Morcegos 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 não vai fazer nada sozinho Ele ainda conseguiu lançar uma vez lá Enquanto isso nós recuperamos aqui Vamos saltar aqui nosso fantasma real Ahn Espera um pouco Já vamos Opa Vamos meter o morterão lá Meter o morterão Porque se o mortero focar lá na frente O mortero já Já dá dano nas tropas dele Tá vendo Ai não Muito cedo Opa Beleza Deu bom galera Não contava com isso não Mas já que funcionou Tá de boa Mais um Mais um mortero Mais um Boa Show Ele vai jogar o que Aqui nessa fúria Não jogou nada Na fúria Beleza Então agora Vamos focar na torre de lá Vamos jogar aqui Nosso lançador Aqui Qualquer coisa A gente tem Torre inferno E mago de gelo Pra fazer uma boa defesa Vamos ver aqui Vamos jogar o barril De goblin lá E Morteirão Morteirão cá atrás Vamos ver o qual é Ué Não vai fazer nada não Irmão Acho que o cara Desistiu Acho que o cara Desistiu galera Viu que o bagulho Aqui é doido Vamos lançar Outro lançador Aqui ó Lançar outro lançador Viu que o bagulho É doido Aí ó Levamos mais três coroas Pra casa aí O cara nem deu dano Na nossa torre direito Aí ó Beleza pessoal Acho que dá pra puxar mais um Não dá galera Deixa eu ver o tempo aqui Dez minutos Onze minutinhos Vamos puxar mais umazinha Só galera Vamos puxar mais umazinha Com esse deck aqui Tem um tempo que eu não jogo Com esse deck de morteiro Aqui Muita gente aí Fazendo decks de morteiro Eu gosto de fazer coisa diferente Pessoal Vamos jogar aqui O morteirão aqui Ó lá Vem ele lá Vem ele Vem ele Epa Tchup Vamos jogar Opa Pera lá Você aqui E você aqui Pera aí Show Olha Olha o que que ele fez Ah rapaz Essa valquíria tem HP com força Hein Ei valquíria danada Nosso fantasma real sumiu ali Deu bastante dano Tá Se ele não defender Ele vai tomar um dano danado Nessa torre dele Ó Ó Ó Ó E vai tomar mais uma Boa Show Gostei Muito O que mais ele tem Não tem mais nada Né Vamos focar na torre dele aqui Ó O dragão infernal dele Vai vir na nossa torre Mas não vai conseguir fazer nada Bom Assim eu espero Né Epa Epa Devagar Irmão Devagar Olha Olha Malcriação Garoto Ih rapaz Esse bicho vai focar aqui Vai Olha Olha Vamos defender aqui Vamos defender aqui Nossa senhora Esse cara é chato Opa Show Peguei lá Beleza O que que eu coloco Cara Tô indeciso Entre lançador E torre inferno Eu vou Eu vou botar Torre inferno Acho que nem era preciso Nem era preciso Mas tá bom Fica aí de defesa Já vai dar aqui Uns um minuto aqui Ele com certeza Vai esperar E eu também Né Aí a gente Olha lá Já vem ele com o bano lá A gente vai jogar Nosso lançador Ah tá Beleza Vamos jogar aqui Ele vai lançar aqui Ué Não Ai Irmão Aí Opa Beleza E vem ele lá A gente pega ele aqui Devagar E sempre Muita calma Nesta hora Vamos lançar Outro lançador Aqui Beleza Uma torre inferno Aqui Pra dar aquela Segurada Marota Vamos colocar Aqui uma bandida Aqui atrás Jogar um barril de goble Lá na frente Vamos pegar aqui Defendemos legal Aqui Levamos outra torre Dele lá Agora já era Meu irmão Agora é só Segurar Essa Vou fazer mais nada Não Tá de boa Tá de boa Mano Partido Tá ganha Aí ó Levamos aí Duas coroinhas Pra casa Beleza Deckzinho Até que perigoso Pessoal Deckzinho Até que perigoso Mas não deu Pro cara não Mano Tivemos uma derrota Aí Né Mas coisa que faz parte Vamos botar pra abrir Opa Recolhei mais uma recompensa Lá Ih rapaz Subimos mais um patamar Aqui também ó Vamos escolher o que Ah Eu não gosto de beber dragão Não Vou escolher aqui A bruxa Aqui ó Beleza Bruxinha aqui Topzera pra nós aqui Vamos recolher essa recompensa Show Liberamos um novo patamar E vamos ver o que que tem aqui 1076 De ouro Duas gemas Um morcego 60 espíritos de gel Um relâmpago E 13 arites De batalha Pessoal Então essas foram Nossas cartas Ganhando esse baú Aqui nesse patamar Então é isso aí pessoal Mais uma missãozinha Completa Aqui ó Ganhamos 10 gemas E 20 de ouro 20 de ouro 20 pontos Com ela Vamos colocar esse baú De ouro Pra abrir E é isso aí pessoal Então é isso galera Nós vamos encerrar Esse vídeo por aqui Esse aí foi o Clash Royale Pra quem não conhece Pra quem não conhece E quem já conhece Aí sabe que o jogo É bom pra caramba E é isso aí pessoal Vamos terminar o vídeo Por aqui Se gostou Já deixa aquele like E se inscreve no canal Pra ficar por dentro Beleza E valeu E fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal